Salve, clã! Como é que cês tão? Eu sou o Caralho de Silviceia, bem-vindo, moleque, a mais um vídeo aqui de Pokémon do canal, mano. É o seguinte, cara, hoje, finalmente, tamo aqui estreando a nossa série que eu prometi pra vocês, que é o seguinte, mano. Vamos na cidade dos inscritos aqui do canal, que não consegue fazer raid, porque não tem ninguém pra ajudar. E vamos lá, vamos juntar uma galera de Flyer, um grupo de Flyer, pra ajudar ele a fazer uma raid e conseguir pegar Pokémon Lendário, que ele não consegue pegar, porque, obviamente, ele não tem ninguém pra jogar com ele, é na cidade dele, então, não consegue fazer uma raid de 5 estrelas, porque precisa de muitos jogadores com Pokémon bom, fechou? Então, hoje, mano, vamos para... esqueci o nome do lugar, mas vamos pra Paraná, ajudar o Juan a pegar o querido Reshiram, o nosso querido Reshiram, mano. Vamos ver o que vai dar, vamos ver se consegue pegar um 100%, um 90%, um 98% por aí, talvez, mas vamos lá. O intuito, mas o IV é o que mais importa, o que importa mesmo é que vamos ajudar ele a conseguir a registrar o Reshiram, o Reshiram, na Pokédex dele, fechou, mano? Então, se você gostou dessa ideia, mano, gostou desse... nesse tipo de vídeo, deixa o like, é importantíssimo pra divulgação, cara, se inscreva no canal, caso você queira novo, tamo junto, é nóis. Se puder, me seguir nas minhas redes sociais, mano, o link vai estar na descrição aí do vídeo, todas elas, é tudo, cara, ali, Silvia, você vai achar bem tranquilo. E se você quiser ser o próximo, cara, só você me mandar mensagem lá no Instagram, velho, na DM, manda na DM, fala, cara, eu não consigo fazer raid, me ajuda a fazer, que eu vou adicionar teu nome lá, vou anotar aqui e vou tentar te ajudar, mano, beleza? Muita gente vai pedir, obviamente, mas eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas, pelo menos um por dia eu vou tentar fazer, fechou, mano? Então, mano, tamo junto, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer lá em Paraná, moleque, vambora, vambora, Juan, é nóis. Bom, vambora, galera, estamos aqui já na cidade do Juan Pinheiro, moleque, que fica localizado em Almirante, Itamandaré. Eu não sei, não conheci esse lugar, fui no Google ver, eu vi que é um município no Paraná, mano. Então, eu não conheci esse lugar, tô conhecendo agora, Almirante, Itamandaré. Acabou de aparecer aqui a nossa redezinha do Instagram que a gente vai fazer hoje, moleque. Já vou contactar o pessoal rapidinho, mas rapidinho, só queria manchar pra vocês como é que é a cidade dele, cara. Ele mora mais ou menos ali, ó, onde eu tô clicando. Cadê? Mostra a tela, moleque, ali, ó. Tá vendo? Ele mora ali. E a cidade dele até que é bacana, galera. Tem bastante coisa até, é um pouquinho espalhada, mas é bacana. Deixa eu ver quantos ginásios tem. Tem um ginásio, dois ginásios, três ginásios, tem quatro ginásios, cinco, seis. Tem seis ginásios e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Mas tem oito ginásios e duas pokestops. Não é ruim. Tudo bem que é um lugar aberto, tá ligado? Que é meio separado, mas não é ruim. Tem duas em pokestops e oito ginásios. Rede, pelo menos, em teoria, daria pra ele fazer. Mas como ele me falou que não tem ninguém que jogue com ele aqui, é só ele, então ele não consegue fazer rede de cinco estrelas, por exemplo, como uma rede lendária. E ele não consegue pegar um recheirão, por exemplo, um futuro Zecron, tá ligado? Qualquer um lendário que vem e não consegue fazer, porque não tem ninguém pra ajudar ele a fazer recheirão. Fazer rede lendária cinco, quatro ou três. Então, tamo aqui hoje, vamos fazer essa redezinha junto com ele, mano. Deixa eu falar, galera, aqui do grupo, rapidinho pra gente começar a fazer essa rede, mano. E vamos ver, vamos torcer. Arceus, nos deu um recheirão 100% shine, moleque. Eu sei que não tem shine ainda no recheirão, mas eu sei que você é generoso e vai nos dar um recheirão 100%, moleque. Vamos lá, deixa eu falar coisa aqui pra gente começar a nossa recheirão, moleque. E vamos ver o que vai dar, mano. Vambora, moleque. Bom, vamos lá, galera. Tamo aqui já, moleque. Pra fazer com o pessoal, tudo pronto. Vamos entrar aqui, mano. Oh, yeah. Eu tô em dois celulares, tá? Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Vamos entrar aqui. Deixa eu entrar no celular também. Muito obrigado a todo mundo que veio ajudar, galera. Tamo com o grupo já no Telegram com 65 pessoas. Não vai encher esse lobby aqui agora, porque tá cedo. São 1h40 da tarde no domingo. Então, galera, não costuma jogar essa hora. Mas vamos lá, moleque. Tamo aqui já. Meu Deus do céu, moleque. Boa sorte pra todo mundo. Muito obrigado aí. Vamos lá, vai agradecer cada um. Obrigado. Radar Brilhante 2. Tamo junto, cara. Muito obrigado, Yuri H516. Obrigado, Roper Crazy 1112. Muito obrigado, Carvalho Fish. Muito obrigado, KGB Mirilo. Muito obrigado, Mestre Gado. Muito obrigado, Talizinho. Muito obrigado, Pentonês. É a minha conta essa daqui. Muito obrigado, LucasBR895. Obrigado a todo mundo que entrou no grupo pra me ajudar, mano. Eu sei que nem todo mundo consegue ficar online o tempo todo pra ajudar. Mas tem 9 pessoas aqui já. Então, muito obrigado mesmo, cara. Cadê o Juan, cara? Será que o Juan entrou? Acho que o Juan entrou. Enfim, muito obrigado a todo mundo que entrou, galera. Tamo junto, é nóis. Quanto mais a gente tiver pra ajudar, melhor ainda. Pra poder a gente ajudar mais gente. E cada vez que a galera mais conseguir pegar os Pokémon lendários. Porque, como eu já falei, nem todo mundo consegue, cara, fazer raid na sua cidade. Porque não tem Fly. Ou porque não tem ninguém pra ajudar, pra jogar com ele e conseguir fazer raid. Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Vamos lá, moleque. Boa sorte pra todo mundo. Vamos pegar essa raid e chegar a ser buceta agora, moleque. Vamos lá, mano. Meu Deus do céu. Tomara que dê, né? São 9 pessoas. Eu não vi o level de cada um. Esqueci de ver. Mas eu acho que vai dar sim, Clem. Vambora, pessoal. Eu tô aqui com o Sudouudo, mano. Essa conta aqui é o que eu criei nova por causa do... Eu tô usando o PgSharp. Então, vamos lá, moleque. Eu acho que vai dar, mano. Vai dar. Vai ser suado, mas vamos conseguir, moleque. Vamos lá. Oi, Clem. Maravilha, mano. Pessoal, bota no comentário aí, galera. Vocês estão fazendo resshirã, raid resshirã. Se você já pegar o resshirã, 100%, 90%, 88%, manda aí no comentário. Vamos conversar, mano. Eu sempre respondo o pessoal. Eu sempre converso com a galera aí nos comentários do vídeo. Então, entra aí, mano. Conversa com a gente, mano. Fechou? E comenta também, mano, se você consegue fazer raid na tua cidade ou não, cara. E me manda mensagem lá no Instagram também. Fala, cagalho. Se você não consegue fazer raid e quer que eu te ajude, comenta aqui embaixo e me marca lá no Instagram, cara. Ou manda uma DM e fala, cagalho, eu não consigo fazer raid na minha cidade. Me ajuda, por favor. Aí, se você puder mandar a sua coordenada de onde você mora, o nome e tal, que eu vou anotar aqui. E assim que possível, eu vou aí e vou ajudar você. Fechou, mano? Mas eu preciso, galera. Lembrando mais uma vez, eu preciso da ajuda do pessoal, mano. Galera que tem fly aí e quiser participar do vídeo, quiser me ajudar a ajudar a galera fazendo raid na cidade dela. Me ajuda. Me fala comigo lá no Instagram que eu mando o link pra você, cara. Vou postar também no meu Twitter o link do grupo do Telegram, que lá eu sempre aviso quando eu vou fazer uma raidzinha. Fechou? Então, entra nesse grupo aí, mano. É importante caso você queira ajudar a gente. É uma causa nobre, moleque. Aqui, eu falei com a Epic. A Epic, não. Eu falei com a Niantic aqui, com o Arceus. É certeza, 100% de certeza. Se você vier ajudar a gente, mano, você vai conseguir o Restiran 100%, mano. É 100% de certeza, mano. Só confiar, mano. Só confiar que o 100% Restiran vem. É certeza, moleque. Vamos lá, mano. Vamos derrotar ele aqui, velho. Ui, é, moleque. Vamos derrotar ele aqui. Até que tá indo bem rápido, cara. Com 9 pessoas, foi tranquilo. Vamos conseguir, mano. E só de saber, mesmo se vier um IV zoado, só de saber quem tá ajudando, mano. O Juan a pegar o Restiran dele, que ele não tem ainda na conta dele, é legal demais, cara. Muito gratificante. Vamos lá, Clem. Eu não lembro qual é o 100% do Restiran, cara. Não lembro mesmo. Acho que era 20... Não lembro. 23... Zero. Não lembro, não lembro. Mas, enfim. Depois, vamos ver, vamos ver. Na hora que a gente captura ele, vamos ver se vai ser o 100% ou não, Clem. Vamos embora, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, galera. Estamos quase derrotando ele aqui já, moleque. Meu Deus do céu. Eu não acredito que vai dar certo aqui, mano. Meu Deus, mano. Muito obrigado. Sério, muito obrigado. Pra todo mundo que veio ajudar, cara. De bom coração mesmo, cara. Eu fico muito feliz que dê certo, cara. Porque, normalmente, eu sempre faço algumas séries aqui no canal. Eu sei que eu fico com preguiça de gravar. Mas essa daqui, mano. Essa daqui eu tô bem focado. Tô bem animado pra terminar essa série aqui, mano. Que é algo muito legal, velho. É algo... Mano, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. É algo que junta útil ao agradável, mano. Eu jogo Pokémon. Eu gosto de jogar Pokémon, fazer raid e tal. E ainda ajuda quem não consegue fazer. Então, isso é muito legal, mano. Gostei muito dessa ideia. Dessa série. Espero muito que dê certo que vocês gostem desse tipo de vídeo, mano. Porque é legal, velho. É bacana, é divertido. E ainda ajuda os outros, né, mano. Então, vamos lá. Vamos lá, moleque. Boa sorte pra todos os 9 que me ajudaram. Os 7, na real, que me ajudaram aqui, mano. Boa sorte, Juan. Vamos lá, moleque. Deixa eu primeiro abrir aqui a conta do meu primo. Rapidinho, deixa eu ver. Ele não tem ainda o Restran. O CP veio... Veio 22,48. Opa, já vou mostrar. 22,48 é ruim. O 100% é 23, alguma coisa. Beleza. Deixa eu ver o meu aqui agora, moleque. Vamos lá, mano. Arceus. Pelo amor de Deus, Arceus. Me dê algo bom, moleque. Ah, já mostra o CP. É 13, 11, 14, cara. Eu esqueci que eu tô usando o PG Sharp agora, pessoal. Então, ele já mostra o CP. É 13, 11, 14. Não é 100%. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo capturar ele, cara. Vamos lá. Ele atacou. Beleza, maravilha. Deixa eu ver se eu pego o meu primo também, cara. Daqui a pouco eu vou falar com ele. Uou. Ficou no Crickle. É Arceus. É o sinal de Arceus, moleque. É o sinal de Arceus, moleque. Vamos lá. Vamos lá. Não tinha ele aqui ainda. Você viu o CP dele. Eu tô usando o PG Sharp. 13, 11, 14, né? Se eu não me engano. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 13, 11, 14. Não veio tão... Não, veio ruim sim, né? Eu ia falar que não veio tão ruim. É zoado, é zoado. Mas, enfim. O que importa aqui no IV, o que importa é que a gente conseguiu ajudar o Juan, cara. E isso é o que mais vale aqui, mano. O IV é só um detalhe, mano. Deixa eu pegar aqui na minha conta, da conta do meu primo rapidinho. Porque eu sei que já é zoado isso daqui, né? 20, 22, 48 é muito ruim. Galera, é o seguinte. Eu tenho uma notícia boa e o outro é ruim, mano. Notícia boa é que a galera conseguiu pegar vários IV bons. Ó, o Murilo pegou um 91%, 91%. O Yuri pegou um 98%, 93%, 91% também. E esse daqui também é muito bom. Eu tenho 99%. Então, a galera pegou bom em Reshiram. Mas o foco principal que era o Juan. Ele, o Reshiram dele fugiu, galera. Infelizmente, ele fugiu, cara. Eu não consegui pegar. Mas eu falei com o pessoal. A gente vai esperar aparecer mais uma rede aqui lendária. E vou fazer de novo. Pra ver se ele consegue pegar dessa vez o Pokémon, o Reshiram. A gente sabe que a culpa não é do Juan. Porque o Reshiram é um Pokémon chato de ficar. Todo Pokémon lendário é um Pokémon chato de ficar. E só veio 8 Premier Ball pro Juan. Então, era meio uma missão meio difícil, moleque. Então, a gente vai esperar aparecer mais uma rede aqui. E vamos fazer pra ver se ele vai conseguir pegar dessa vez o Reshiram dele, cara. Então, vamos lá. Vamos esperar aqui aparecer mais uma rede. Quando aparecer, eu volto. E vamos fazer pra ver se o Juan consegue pegar de vez esse Reshiram maldito, moleque. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, aqui já finalmente, cara. São 5 e 4. Acho que a última hora que eu gravei. Nem lembro qual é a hora. Acho que era 1 hora da tarde. 1 e meia, 2 horas. Então, estamos aqui esperando 3 horas e meia. Por aí, 4 horas e meia. Por aí, mano. Muita coisa. Finalmente, eu coloquei mais uma redezinha do Reshiram. Tier 5, moleque. Dessa vez. Ô, Juan. Não vai fugir, moleque. Fala tranquilo que eu falei. Eu falei com a Seus aqui. Ele falou que não vai fugir. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Deixa eu só falar com a pessoa aqui mais uma vez. Pra gente conseguir entrar na rede. E já fazer ela, moleque. Que esse daqui vai vir 100%. Tá confirmadíssimo, moleque. Vamos lá. Vamos lá, Clem. Todo mundo já falou que pode entrar. Então, vamos entrar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui no jogo rapidinho. Ô, yeah, moleque. Vambora, Clem. Vambora. Essa daqui é, moleque, vai dar muito bom. Vamos lá. Já tem 2 pessoas aqui. Deixa eu mudar como é com a do meu primo de novo. A do meu primo veio muito zoada. Aí vi. Vamos ver aqui no meu. Eu quero... Eu só queria um Reshiram 100%, cara. Mesmo que seja a minha conta principal essa daqui. Só queria um Reshiram 100%. Reshiram porque eu tenho muita intimidade com ele. Então, eu posso falar assim, cara. Nossa, velho. Se eu pegar um Reshiram 100%, moleque. GG demais, mano. Vamos lá. Deixa eu ver se 10 pessoas. Tem mais que da última vez. Muito obrigado aí, LucasBR895. Obrigado, DemachadoF. Obrigado, Ratá Brilhante de novo. Pentonês. É nóis. KGB Mirilas. Obrigado, obrigado. Tamo junto, Maninho. Obrigado, Yuri. Obrigado, HannisterR. Obrigado, HopeCrazy. Obrigado, JimenezPlay. Obrigado, Mexgado. Obrigado, IceCristal. Obrigado a todo mundo aí que entrou na rede. E mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que tá. Obrigado, BRDXD1. Valeu, mano. Obrigado mais uma vez a todo mundo que quer estar ajudando aí, galera. Sério. Ajuda demais, Maninho, essa galera. Muita gente já falou aí. Não tem como fazer raid. Porque joga sozinho na cidade. Eu mesmo aqui na minha cidade. Eu tenho essa dificuldade. Não tem ninguém jogando. Então, é só eu e meu primo. E não tem como solar uma raid 5 estrelas. Eu e meu primo só. Então, não dá. Então, é muito bom. Muito obrigado mesmo. Vocês todos estão entrando pra ajudar a galera a fazer raid aqui junto comigo. Muito obrigado mesmo, galera. Galerinha, que a Seus retribui pra vocês muito shine, muito 100%. E tudo de bom com vocês, moleque. Vamos lá. Mais alguém entrou aqui. Muito obrigado também. Du, DuTinho. Valeu, Maninho. É nóis. Obrigado a todo mundo, Galerinha. Ó, da galera vermelha tá em peso aqui, hein. O azul também, mano. Galerinha tá em peso. GG, Clem. Vamos lá. Mais uma pessoa entrou. Quem foi? Não sei. Mas enfim, obrigado, Maninho. Obrigado. Tamo junto, Clem. Vamos lá. Vamos esperar se a economia de acabar aqui. Vamos iniciar aqui, mano. Meu Deus, velho. Esse tem que vir um bom, mano. Esse tem que vir um bom. Pelo amor de a Seus. Esse tem que vir um bom, pelo menos, cara. No mínimo, 93%. No mínimo. No mínimo, mano. Vamos lá. Boa sorte tudo pra vocês, Galerinha. Vamos lá, Juan. Juan. Pelo amor de Deus, Juan. Pega esse Yesheira. Eu falei pra ele travar a mira. Ele falou que já... Ele travou a mira. Deu Barry Landaga. E mesmo assim, não conseguiu pegar, velho. É normal, cara. O Pokémon Landaga, quando ele decide não ficar na Pokébola, velho. Ele não fica na Pokébola e não tem o que você possa fazer, mano. Dá excelente, dá pirueta. O que você fazer não adianta, mano. Então, tá ligado? É complicado. O Pokémon Landaga é complicado mesmo, velho. Mesmo que você tenha a habilidade de acertar um excelente ou qualquer coisa. Ele é chato, mano. Vamos lá. Vamos derrotar ele aqui, mano. Mais uma vez. Comenta aí embaixo, moleque. Como é que tá indo a sua aventura aí com o Hexira, moleque. Nosso Hexira. Nosso grande Hexira. Como é que tá indo? Pegou um EV bom? Como é que tá? Eu ia perguntar se veio e Shiny, mas infelizmente não tem Shiny ainda. Mas como é que tá indo o EV, mano? Bom, ruim, mais ou menos. Lembrando, galera, que o Hexira fica no jogo até dia 16 só, tá? Dia 16 na real. Ele fica até dia 16 às 5 horas da tarde, né? Que é o normal. E às 5 horas começa a chocar o ovo já de... Vai ser do... Do Zeckron, né? Do Zeckron que eu ganhei. Eu acho que é o Zeckron. O pretinho. Dia 16 começa a aparecer o Zeckron já na rede. Então, se você não tem o... Não pegou o Hexira ainda, velho. Fala comigo no Zap lá, se você não consegue fazer. Que eu vou tentar te ajudar. Juntar a galera pra tentar te ajudar a fazer uma redezinha de Hexira e você conseguir registrar ele na tua Dex, mano. Fechou? É isso aí, mano. Vamos lá, mano. Vamos ver. Vamos tentar ajudar o máximo de gente possível pra conseguir registrar os Pokémon que ele não tem nem andar, velho. Vamos lá. Vamos matar ele aqui, mano. Tá difícil, tá difícil. Mas até que tá indo mais rápido da última vez, mano. Tem 12 pessoas. É bastante gente. Então, vai ser GG, mano. Tô igual um doido aqui. Dois dedos aqui, mano. Insanamente, mano. Tá ligado? O meu... Galera, eu tô usando o PgSharp agora por quê? Porque o meu celular, infelizmente, esse daqui, ele não tá carregando direito, velho. E tá com um contato na entrada. Eu não consigo fazer live com ele mais. Então, eu tive que eu basta comprar o PgSharp pra poder usar ele. Infelizmente, cara. Porque o outro eu vou ter que mandar consertar aí. Vai demorar e tal. Então, é o melhor. Eu comprei o PgSharp no momento. O PgSharp é muito bom, excelente. Vale a pena você comprar. Caso você possa comprar R$35 por mês pra você usar ele, mano. Fechou? Vamos lá, Clem. Vamos lá. Boa sorte a todos. Boa sorte pra mim, mano. Vamos ver. O CP 100% é... Eu esqueci de ver de novo. O CP 100% é 23 alguma coisa. Que é 23... 17, se eu não me engano. Por aí. Vamos lá. Se vir é 23 pra cima, eu já tô feliz, mano. Vamos ver. Ah, eu já vi o seu IV, cara. Esse negócio de ver o IV, mano, é... Em rede é triste, cara. Tira a emoção toda, velho. 22,37, velho. Nossa, mano. Muito ruim. Muito ruim, mano. Meu Deus do céu. Mas é muito ruim. Deixa eu ver do meu primo aqui. Vamos lá. Calma aí. Dei muito ruim isso daqui, mano. Vamos ver qual é do meu primo. 22,52. Só ruim, galera. Tá triste, hein? Ó, o rexiga tá triste. Não gostou quem... Não gostou do pelo visto. Ele não gostou do apelidinho que eu dei pra ele, mano. Caraca, velho. Vamos lá. Rexiga tá triste, moleque. Só vem e vir ruim, mano. A live que eu fiz também no canal aqui foi semana passada, eu acho. Todos, mano. Todos os rexigas que veio, veio com o IV muito ruim, mano. Não veio um bom, tá ligado? Na minha conta, pelo menos, não veio um bom. Eu tô com um azar, mano, em conta. Em rede de Pokémon lendário que vocês não tem noção, galera. Tá triste a situação, velho. Tá triste, mano. Mas GG, Clã. Já deu. Eu não preciso nem mostrar aqui, né, o IV que vocês viram ali já na tela. 13,11. É 11,13, sei lá o que aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, dá 10,13,11, mano. Horrível de muito ruim. Vai ser que vai pro lixo, certeza, moleque. Deixa eu ver aqui do meu primo, ó. Do meu primo ver o 22,52, ó. Olha, 22,52. Uma porcaria, mano. GG. Deixa eu perguntar rapidinho, galera, o Juan, se ele conseguiu pegar o dele pra dar notícia pra vocês. Eu sei que vocês estão ansiosos pra saber se ele conseguiu. Olha lá. Aê, boa, Juan. Legis e dedientes. Tá ali, ó. A mensagem que o Brasil queria ver. Juan Pinheiros. Peguei o Reshiran. Isso é que importa, claro. GG. Então, nossa missão aqui, moleque, está cumprida. Conseguimos fazer o Juan pegar o seu querido Reshiran. O seu Reshiran, moleque. Vou perguntar a ele qual é o IV depois e eu falo pra vocês, mano. Mas só de ter feito ele já consegui, mano. Eu fico muito feliz de ajudar aqui meus inscritos a conseguir pegar. Porque é muito triste você ver um Pokémon em raid, tá ligado? Muito frustrante você ver um Pokémon em raid. Mas não consegui fazer ele porque não tem ninguém pra te ajudar a fazer, tá ligado? E passou lá um Pokémon lendário. Eu acho que é quase impossível. Tem que ter uma conta muito boa. Os Pokémons muito específicos. Tá lá e com ataque adequado pra aquele Pokémon. Pra lutar contra aquele Pokémon. Então, é complicado mesmo pra quem não consegue. E eu fico feliz de poder ajudar aqui a galera e ver a felicidade dele, moleque. Boa, Juan. Tamo junto, cara. É nóis, cara. É nóis, velho. Meu Deus. Arceus, olha. Eu tô fazendo a boa ação. Me dá um Morcoshine, por favor. Arceus. Olha lá. Ele falou que veio muito melhor. GG, Juan. Tamo junto, Juan. Juan. Tamo junto, cara. É nóis. Então, é isso aí, galera. Tá aí. Missão dada. Missão cumprida. Nossa primeira missão aqui do Juan. Como é o nome do lugar mesmo que ele foi? Ele vive em Almirante Tamandaré, em Paraná. Então, nossa primeira missão aqui tá concluída, moleque. Agora, vamos pro próximo. Não sei qual vai ser o próximo lugar. Eu vou escolher alguém agora. Pra amanhã já vai ter outro vídeo. Vamos atrás de novo. Vou tentar fazer um vídeo por dia. Fazendo essa saga aí, moleque. Vamos andar pelo Brasil em todo, moleque. Vamos andar. Vamos rodear o Brasil inteiro. Fazendo raid e ajudando o pessoal, fechou? Lembrando que se você quiser, mano. Ser um dos ajudados, mano. Vá lá no Instagram. Fala, cagaleu. Eu não consigo fazer raid e tal. E manda mensagem na DM pra mim lá. Que eu vou ficar de olho lá, mano. E você pode ser o próximo, moleque. Fechou? Então, tamo junto, Juan. Se você gostou, mano. Deixa o like aí. Importantíssimo. Pra divulgação. Compartilha esse vídeo. Eu não costumo pedir pra compartilhar. Mas agora eu peço, mano. Compartilha esse vídeo aí pro teu amigo Canela aí, mano. O teu fly que gosta de Pokémon Go. Fala pra ele se inscrever aqui no canal. Pra a gente subir mais nossas inscritas aí. Deixa o like importantíssimo. Será que o like é muito importante, mano? Deixa o like aí que ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. E me siga nas minhas redes sociais, mano. O link vai estar na descrição aí de todas elas. É tudo cagaleciva. Você vai me achar tranquilamente, mano. Fechou? Tamo junto, Juan. Valeu. Até a próxima. Valeu. Bye. E aí.